A Prefeitura de Piuí vai instalar em algumas praças da cidade brinquedos acessíveis para as crianças com necessidades especiais. Os brinquedos que estão em fase de construção são acessíveis para cadeirantes e incluem oito unidades de dois modelos diferentes. O objetivo é proporcionar às crianças com deficiência a oportunidade de brincar e se divertir de forma segura e inclusiva. Os locais de instalação dos brinquedos já foram definidos para algumas praças daqui da cidade incluindo o Parque Infantil da Praça Guia Lopes, que é a Praça da Santa Casa a Praça Antônio de Oliveira Silva, a Praça Antônio da Fazendinha que fica no bairro Nova Esperança, também a Praça da Rodoviária e a Praça do Curumim. Outras localidades estão sendo analisadas para também receberem os brinquedos acessíveis. A Prefeitura de Piauí informou que os brinquedos estão sendo fabricados com recursos próprios do município e que a previsão é de que eles estejam instalados e disponíveis para uso em breve.